Ora então, antes de começarmos o nosso vlog, temos uma parte do vídeo, que é esta parte inicial, que é em parceria com a Wild. Se já me seguem aqui há algum tempo, sabem que eu não viajo sem Wild e portanto, obviamente, tenho de vos mostrar os novos cheiros de edição limitada e dar-vos o meu código especial que nesta altura dá-vos um desconto extra. O Wild, para quem não conhece, é um desodorizante natural compostável, é tudo reciclável, os refills são feitos em cartão, normalmente é em babu e cartão e vocês podem pôr isto tudo a reciclar. Compram uma case, uma vez basta terem uma, sinceramente, de alumínio e depois é só irem comprando os refills e irem trocando. Normalmente um refill para mim dá-me para cerca de um mês e não tem nem alumínio, nem álcool, não faz aquelas comichões, irritações, alergias, nada. Até cheiros super bons não vos deixa de fazer suar, porque não é um antitranspirante, mas faz com que o vosso suor saia com um cheirinho maravilhoso, normalmente é o cheiro dos refills. Da linha permanente, o meu cheiro favorito é o coconut em de vanila, mas o que eu gosto de vos vir trazendo aqui, não só os códigos de desconto, mas também os cheiros de edição limitada. Para o mês de novembro e dezembro temos três cheiros de edição limitada. Normalmente há sempre só um cheiro de edição limitada, mas agora temos três porque vem a altura do Natal, então há sempre cheiros mais temáticos. Temos três aqui então e temos uma case de edição limitada também, que de vez em quando há. Esta case nova é assim, a minha está personalizada com o meu nome, mas vocês podem ter, sei que está personalizada. Esta é a Starry Night Case. Muito gira, mais mate, se vocês precisam de uma case destas, abrem aqui de lado e metem o vosso refill. Temos então os três novos cheiros e um novo código de desconto. O meu novo código de desconto vai-vos dar não 20% como normalmente dá, mas o novo código RITA30 dá-vos 30% de desconto, que dá principalmente para esta altura da Black Friday. Não sei se em dezembro ainda vai continuar, mas pelo menos na altura da Black Friday vai. E tem então os novos três cheiros de edição limitada para esta altura do ano. Vou-vos já mostrar o meu favorito, que é o Fresh Mountain Air, que é este aqui. Se vocês se lembram, quem me segue aqui já há algum tempo, há, não sei se foi no Natal passado ou há dois Natais, houve um cheiro de edição limitada de Natal, ele não está a focar, já está. Houve um cheiro de edição limitada de Natal da, não sei, eu acho que foi o do ano passado, já não tenho a certeza, que era Pine Needles, que cheirava tipo a pinheiro. E acabou por ser o meu favorito e este faz-me lembrar muito, muito esse cheiro. É assim, meio floresta, lavadinho, fresco. Depois temos também o mais tipo frutado, que é o meu segundo favorito, que é o Spice Orange and Pear. Este é muito, muito natalício, tem mesmo aquele cheiro a fruta, mas com especiarias e canela, muito natalício. Tem um toque de pera, depois tem um toque de laranja, mas tem ali umas especiarias, mas acaba por ser fresco também. E por fim, se quiserem algo mais doce, têm então de edição limitada também o Prosecco and Winter Berries. Este aqui não parece pela descrição, mas acaba por ser o que é mais doce, ele não está a querer focar, mas bem. Este é o mais doce dos três, 30% desconto, código 3030. Mais uma vez obrigada por usarem os meus códigos, por apoiarem o meu trabalho e mais uma vez obrigada à Wild por fazer parceria comigo. Vamos então agora começar com o nosso vlog, com a nossa viagem por Londres. Estamos no comboio. Nós chegamos até à noite, a quinta vlog. Mal e de cor, a quinta vlog. Chegamos até à noite, amamos. Nós o que temos feito é como vimos na noite, o último voo da noite, o que normalmente fazemos é dormirmos no aeroporto. Tipo, no aeroporto não é no aeroporto, lá num canto, dormimos no hotel no aeroporto. O que fizemos? Hoje levantámos nas calmas, dormimos bastantes horas. Quase 8 horas, which is good. Good start das férias. E agora estamos no comboio para Londres. Estamos aí em direcção à estação de King's Cross. E vamos depois dar a entrada no nosso hotel onde vamos ficar durante os destinos. Sabem quem é que trabalha perto de King's Cross? A nossa querida Sara Costa. Portanto, daqui a nada, vamos vê-la. Mandei a localização e ela está por lá, portanto, acho que ainda consigo vê-la hoje. Está a ver como conseguem ver. Surprise, surprise. Novembro, Londres, chuma. Ya, o normal. E é isto. Estamos em Saint Pancras e eles este ano têm aqui tipo uma árvore de Natal, que é tipo só livros. É muito gira. Que é desta loja aqui, que é... Digam vocês que eu não sei dizer isto. Pronto, e eles então fizeram esta árvore de Natal. Muito gira, cá em baixo tem umas zonas para se sentarem e lerem e fazerem o que quiserem. Mas em cima tem-se uns livrinhos e é bem gira. Muito, muito gira. Temos aqui duas coisas fantásticas. Sara Costa. Está viva. E temos Harry Potter. Duas coisas maravilhosas no mesmo frame. Pronto, Sara, o que é que tens a dizer sobre ti? Sobre mim, estou com frio. Tenho que voltar a trabalhar. Vou ter que deixar a Rita aqui a passear sozinha e vou para trabalhar, porque é para isso que me pagam. E tenho a dizer que vou voltar ao YouTube. Isto porque eu estava a dizer que vocês têm muitas saudades dela e que houve muitos pedidos para vir chateá-la. Portanto, temos aqui, eu fiz o trabalho de casa, agora o resto não sou eu. Eu fiz uma pausa no YouTube só porque eu estava com muito trabalho também. E a vida, no geral. E bom ano. Ela está voltando. Vamos voltar. É o que precisamos. Yeah! Ai, porra, tenho que passar. Foi um gandatum. Já estamos, já fomos ao nosso hotel, já largamos as sarocas e ainda tirámos um bocadinho à conversa com a Ana. Vamos ver se ainda nós conseguimos ver a Sara e o Rui esta semana, não sabemos bem como. Entretanto, já fomos ao nosso hotel deixar as coisas. Depois, logo, há sempre alguém que me pergunta em qual hotel é que nós ficamos. Esta é a segunda vez neste hotel, só porque é um hotel em conta, digamos, em cota políteres, e central e fixe. E, portanto, tem muita coisa à volta. Eu depois digo-vos qual é o hotel que eu estou chegando. Quer dizer, não posso vos desejar o Princess Square Hotel, mas eu digo, mostro-vos o hotel em si. Estávamos cheios de fome porque, na verdade, são 3 e 12. E está... Estamos cheios de fome. Nós, literalmente, comemos dois Well's Cakes. Aliás, um Well's Cakes de manhã. E bebemos, tipo, um milkshake e estamos a morrer de fome desde então. Então, estávamos numa de, se íamos ao Five Guys ou não, mas vamos ao Five Guys no Luxemburgo. Porque o próximo vlog que vocês vão ver é no Luxemburgo e lá há Five Guys. Estávamos numa do que é que íamos comer e eu lembro-me desta pizza da última vez em Jornalco que cá tivemos, que nós passámos à noite e o cheiro era tipo divinal e havia imensa gente aqui à porta. E percebemos que a pizza estava aberta. Depois percebemos que tem 4.7 estrelas de review no Zomato. E então, olhem, digamos, esta é a Pizza Pilgrims. Pilgrims, tipo o Scott Pilgrim, o meu filme é Pizza Pilgrim. O pai, é a única maneira de não me lembrar o nome disto. Mas pronto, olhem, so far so good. Pizza Pilgrims. Está aqui embaixo. Estão a ver aqui embaixo, Pizza Pilgrims. Pronto, é isto. Podemos duas pizzas e já vos mostro. Mas, olhem, o restaurante tem muito bom ar, muito cheiro, muito instagramável, os preços são muito ok. E está aberto o dia inteiro, which is very good se vocês estiverem. E há em vários sítios. Nós, neste caso, estamos na The Queen's Way. Mas é tipo uma cadeia que há em um boi de sítios. Portanto, olha, fica aqui a dica. O primeiro é que é isto. Já vos mostro a comidinha. Eu só tinha que ter esperado mais 15 segundos porque as pizzas vieram logo. Então, aqui pedimos uma de 8 queijos. Tem tipo duas mozarelas e ricotas e borratas e tudo. Tem tipo tudo. Tudo e tudo e tudo. E a picante, ou o que é? Supostamente isto é de chili sauce. Portanto, é um meio picante. E aqui pedimos a de cogumelos e trufas. E vamos dividir. Os tamanhos são ok para uma pessoa. Acho que come-se na boa sozinha. Mas podem também partilhar. Também não são boi pequeninas. Assim, só para o caso dos tiramisú ser ótimos, já vos dizemos. Temos o tiramisú. Devo confessar, está com boas. Eu sou grande vando de tiramisú. Não sei se já vos tinha dito. This looks very, very good. Só para vos dizer que o tiramisú era boi bom. Era tiramisú com Nutella no meio. Então sentia-se bastante a Nutella. Se não gostarem da Nutella, pode ser um bocado divertido. Podem não gostar. Mas era muito bom. Anyways, estamos em Paddington. É uma zona onde nunca tínhamos vindo. Estamos aqui numa zona mais empresarial. Mas vamos dar aqui uma voltinha. Tem aqui esta zona central. Muito queridinha. E acho que ali daquele lado, onde estão as pessoas a passar. Ali. Naquela zona. Há ali um canal e acho que é uma zona gira. Portanto, vamos explorar mais esta zona. Muito fixe. Isto é tipo, para quem é de Lisboa e conhece, isto é o Taros Park aqui da zona. Estão a ver? Temos aqui uma aguinha. E estes barquinhos são restaurantes. How cute. E aqui este Grand Duchess está ao nosso lado. E ah, são uns restaurantezinhos no barco. No barco. No canal. So cute. Camden era muito mais giro de dia, na minha opinião. Mas cá estamos nós. Muitos mercados, muitas coisas. Estão frio, um bocado desagradável para estar a passear aqui. E tem, para além das mil lojinhas e mil coisas, tem assim uns prédios muito cheiros. E muito típicos. É muito cheiro, muito cheiro, muito cheiro. De noite. Acho que não tem tanto encanto quanto de dia. Porque as luzes e as cores dos edifícios e as pessoas a passar e os mercados e tudo. Durante o dia, pelo menos a minha experiência é mais... É mais fixe. Mas bem. Está a agir para... Quer dizer, se note, eu estou a dizer que é de noite. São para aí 5 da tarde. Mas pronto, já sabem que o de noite e o dia aqui é relativo. Quando estamos a passear por Camden e aparece-nos o Fernando Pessoa e o sítio... Pá, achei um piedão, porque obviamente temos os pastéis de nata. É um sítio mais com cenas portuguesas. E o Compal. Reparem no Compal. Não percebo o conceito de pastel de nata com cenas por cima. Demasiado portuguesa para aceitar. Tudo o resto. Amazing. Se querem beauty shopping mais luxury, o Liberty Stain é toda uma experiência. É tipo este edifício assim, mais antigo, parece tipo um chateau. E depois, no andar de baixo, é tudo beauty. Eu já vou entrar e já vos mostro algumas coisas. Eu vim especificamente à procura de Lisa Eldridge, que já estou a ver. Estão a ver ali? Lisa Eldridge Makeup. Eu não sei se eles me deixam gravar lá dentro. Eu vou tentar. Mas eu vim especificamente à procura de Lisa Eldridge. Vim à procura de Way Hair Care. O óleo especificamente, que eu já tive um mini e era top. Já sei se é que eu vim mais à procura. Mas bem, se quiserem beauty shopping, mas luxury, no Liberty's encontram tudo. Eu ando na caça. Eu mostrei-vos já no Reels o Velvet Cinnabar, onde é que ele anda? Este. E agora ando à caça de um nudo na fórmula dela. Tenho aqui alguns nudos bonitos. Preciso de focar. Estão a ver o segundo a contar do lado esquerdo. O segundo, acho que é o mais giro. Que é este. Intrigue. Mas ainda assim não encontro a um nudo perfeito. Vamos continuar. Temos ali a Aesop, a Semana de Alier. E vou continuar na busca do nudo perfeito. Se vocês seguirem a Stellaland, nunca tinha visto a marca dela ao vivo. Mirror Water. E encontrei a Way. A marca que eu estava à procura. Eu andava à procura especificamente deste óleo. Porque eu tive um mini disto. E este... Eu sei que não preciso de mais óleos de cabelo. Mas este óleo de cabelo, tipo, foi dos melhores óleos que alguma vez usei na minha vida. E no site da Sephora, em Portugal, está sempre escutado. E, portanto, vou levar. Preciso? Não. Mas quero. Chegamos a Carnaby Street. Temos as luzes de Natal. Como sempre. Tão giro. Tão giro. Nós entrámos aqui num género de uma rua muito pequenina. E, de repente, demos por nós no meio de um género de mercado. Porque tem aqui um monte de restaurantes diferentes, desde coreanos, mexicanos, pizza. Esta foi a pizza que nós almoçávamos, pizza pilgrim. Estão a ver a fila? Tipo, pizza era mesmo muito boa. No joke. Temos aqui também asiáticos, com ramen. Não, obrigada para mim. Burgers. Club mexicana, portanto mexicano. Peruano. Senhor ceviche. Pá, há um pouco de tudo, na verdade. Portanto, olhem. Vou deixar escrito o nome deste corner de cenas. Tem também aqui um photo booth, mas o que parece é caríssimo. Não, este é caro, este são 8 libras. 4 fotozinhas a preto e branco. Só que são só aquelas 4 fotos. Pá, e são 8 libras. Vemos este restaurante que se chama Bao Soho. Então, vocês escolhem os baus que querem. Tem aqui as bebidas também. Depois tem aqui, tipo, os sais e tudo. E é assim, eles estão aqui a fazer aqui os baus. Pá, e é assim muito querido. É muito asiático, é pequenininho, mas é boi giro. Pediu o Beauty Tea. Temos o Spiced Lemon Soda. Já provamos este, já provamos este. As batatinas são muito interessantes, então eles são os clássicos. Muito, muito íntimos. É um bocadinho oleoso no nariz. Este Bao foi um sucesso. Um sucesso. Um very successful Bao. Devo dizer, o clássico. É tipo de lourdes, de fato. E as batatas também são espertas. E as batatas são ótimas. Também batata doce, frita. Se chama Bao, é só. É só. Dá assim um bocadinho desbordado. É pequenino. Não falta muito bem. É pequenino. Mas é muito bom mesmo. E olha, esse comido só da vossa reitinha. Sinceramente, eu não estava a perguntar nada disso. Eu encontro os melhores restaurantes, ok? Vamos para o hotel? Agora vamos para o hotel. Eu vou editar o vídeo para vocês. Exato. Eu vou editar o vídeo para vocês, senão vocês não têm vídeos. E é isto. Falamos amanhã. Amanhã. Bom dia. Vou-vos mostrar o que é que trouxe e depois faço um time-lapse rápido para vocês não apanharem seca. Então, trouxe. Como base, fiquei com este potezinho pequenino, que me deram no evento da Clarins ano passado. E como tenho, tipo, a recarga das 30 cápsulas... Oh, meu Deus, deixei aqui duas. Como deixei... Como tenho a recarga das 30 cápsulas, agora, a cada vez que venho de viagem, enjo, tipo, este potezinho com, tipo, as recargas que eu preciso, tá? Que sempre umas a mais, que é para, caso haja algum problema, estrago uma cápsula ou whatever. Mas entraram, já. Então, já. Entrago assim as cápsulas. Como pó, trouxe o da Hourglass, o Vail Translucent Setting Powder. Bronzer. Ah, trouxe Benefit das sobrancelhas e trouxe o da NYX. Aqui é o Lift & Snatch. As sobrancelhas, este é tipo as minhas sobrancelhas favoritas e o meu brow lamination já está a sair, portanto, eu preciso de isto na minha vida. Trouxe estes blushes. Estes blushes, eu fiquei bem fã. Nesta altura, vocês já devem ter visto, até deve ser o vídeo anterior a este. Eu a experimentar esta marca, esta Nars Oldiari, que é uma marca italiana. Pá, eu amei os blushes, tanto que trouxe os dois para aqui para a viagem. Lindos, tipo, na pele ficam bem bonitos e o packaging também é bem giro. Trouxe o HD Powder da NYX. Trouxe o iluminador da Natasha de Mona. Trouxe sombrinhas da Kaja, que foi na esperança de utilizar sombra. Mas, na verdade, eu acho que nesta guerra não vou utilizar sombras. Ah, mas que eu depois estou nesta, trouxe a Colossal. A Falsy Surreal, não é o Colossal, é a Falsy Surreal da Maybelline. E depois trouxe mil produtos de lábios. Trouxe um produto de Colourpop. Não sei se vocês me seguem desde a altura em que eu andava obcecada com isto. Andava não, eu sempre fui obcecada com esta cor. Este Colourpop Ultra Satin Lip. Estes batons eram, tipo, a melhor cena de sempre. E esta cor, Messed Around, é aquela cor que não lembra a ninguém. É, tipo, entre o castanho e o cinzento. Mas é, tipo, o meu botão favorito de todo o sempre. Eu tenho dois destes e ficam os dois mesmo no fim. Portanto, eu hoje, sabem o que eu vou fazer? Eu vou passar em várias lojas de beauty a correr, porque nós temos um concerto hoje. Portanto, vai ser assim um bocado a abrir. Nós agora vamos ao pequeno almoço, vamos a um brunch que eu estive a ver no Google. Supostamente é muito bom, que se chama Proud Mary, acho que eu vou. Depois mostro-vos. De manhã estamos um bocado mais chill, mas depois à tarde nós vamos andar um bocado mais na correria, porque temos um concerto na Outro Arena. Se formos passando por zonas de beleza, eu vou andar com o batom comigo, porque eu tenho que encontrar um dupeista. Já procurei em Portugal, em montes de sítios, e não há maneira de encontrar nada que se pareça com isto. Acho que aqui é, tipo, a minha melhor hipótese. Já vos mostro o brunch, nós vamos para lá a pé. Entretanto descobrimos que há aqui um mercado japonês, tipo, há uma lojinha de coisas japonesas, tipo, na rua, ao lado do nosso hotel. E eles têm lá uma cena que eu adorava quando estive no Japão, que são os onigiris. E ontem à noite eu perguntei à senhora se ela tinha onigiris, e ela disse, já escutaram-me, mas amanhã abrimos às 18h da manhã e podes vir cá. E eu, tipo, yes! Portanto, vamos passar também nessa loja japonesa e vamos buscar onigiris. Vou então fazer agora um time-lapse, mas nunca mais nos despachamos. Até já! Já saímos do brunch e tenho a dizer que gostei muito. Acho que, aqui ao meu lado discordam, mas eu acho que em termos de opções era mediano. Porquê? Porque tinham imensas opções de ovos, bolo, etc. Mas depois em termos de doces, panquecas, etc. havia muito pouca coisa. E eu sou daquelas pessoas que gostam sempre de um dissinho, ao que eu não almoço, então achei que estava um bocado fraco em termos de opções. Tinham, tipo, imaginem, em termos de loja, eles tinham duas opções e tinham, tipo, uma opção de panquecas. Que eu achei um bocado fraco. Tudo o resto, super ok. Nós pagámos 15 euros, por favor? 15 euros não, 15 libras. Exato. E é muito ok para os valores daqui. Claro que isto em Lisboa era um bocado, se calhar, caro. Mas para os valores que se fazem, se praticam aqui em Londres, acho que é muito ok. Portanto, olha, fica aqui uma recomendação. Proud Mary's, a comida é muito boa. O espaço é pequenino, mas muito querido. E não é horrivelmente caro. Tens uma história gira para contar. Sim, então, havia um gatinho que apareceu, tipo, na janela. Tipo, na janela onde nós estávamos a comer, mesmo ao lado da nossa mesa. Ah, bem, vocês sabem que é, tipo, só obcecada com a minha gata e então criei toda uma empatia com os gatos no mundo. Pronto. E o pequeno, ainda por cima, tinha uns olhos verdes lindos, tipo Gini. E estava a olhar para nós, assim, com aquele ar, bem coitado, e a dormir. E eu, tipo, a pensar, oh não, e agora tenho que ir comprar comida para dar? Porque eu sou aquela pessoa que quando vai de viagem, compro sempre comida para dar aos animais, tipo, de rua. E mesmo, porque não são de rua, tipo, vou dando comida aos animais, anyways. Pensei, ok, tenho que ir, tipo, tenho que me despachar para irmos comprar comida, para lhe dar, etc. Ele não estava, tipo, bem magro, mas também não estava gordo, então, sabe, fiquei naquela, tipo, parece de rua, estava a tremer e tal, estava um bocado de frio. E depois, tipo, começámos, tipo, a bater um bocadinho na janela. E ele, tipo, veio-se roçar à janela, do género, porque tive vestinhas, tudo roçantezinho na janela, nas cadeiras, etc. E o boé preocupada. Entretanto, pronto, fui à casa de banho e aqui o BF perguntou à senhora lá do café, então, pelos vistos, o gajão, o gatinho, é um bocado, tipo, é gajão, é charlatão. Então, acho que é de uns prédios ali, mesmo à frente do brunch, e, tipo, tem donos, etc. Só que sai de casa e vai, tipo, para a porta do brunch pedir vestinhas e comida às pessoas. E acho que, pronto, o senhor do café estava a dizer que, tipo, às vezes o dono anda à procura dele, tipo, para estar com ele e para lhe dar comida, etc. E ele está, tipo, no café a pedir comida às outras pessoas e a pedir vestinhas às outras pessoas. E faz-te coitado. Ah, se resulta para ele, eu accepto, mas pronto, fiquei muito mais tranquila, porque sei que o pequeno não está a passar dificuldades, não é? É isto. Vou ver se passo rapidamente em Sephora's Boots, Superdrugs, etc, porque trouxe o meu batom da Colourpop. Esta é ela. Eu vou arranjar um dupe para isto, gente. Tipo, não aceito outra coisa. Portanto, já vos mostro se fui bem sucedida, se não fui e qual é que é a solução para o meu problema. Ela foi literalmente a todas as bojas. Eu fui à Sephora, fiz swatch na minha mão. Fui à Sephora, fui à Boots, fui à Space & Grey, fui à Charlotte Tilbury. Não há um dupe desta brincadeira, ela é de nenhum. A senhora da Charlotte Tilbury, ela é linda, só queria dizer, olha, posso trabalhar aqui com vocês, mas pronto, não disse. Mas a senhora disse, olha, isto é mesmo claramente um nude de peles negras ou um vampy lip de peles claras, que é como eu uso. Ela disse, uma boa marca ou boas marcas para procurar ir ao Selfridges no centro da cidade ou ao Evers, etc. E, portanto, passámos no Five Guys. Estávamos já naquela, tipo, vamos só buscar um bobotinho, mas depois percebi que o Five Guys tem agora um shake de edição limitada. Eu adoro shakes do Five Guys. Mas eles agora tinham um sabor de edição limitada, que é pistachio. E, se vocês desse lado a um pistachio como eu, eu fiquei doida. Portanto, taste test no vídeo. Já sei o que é que vais lembrar. É o chocolate da Vinci. Vou lembrar-me agora. É o chocolate da Vinci e o mato líquido. Chegaste a enteia de morango. Oh my God, não. Pus baunilha, misturei. Normalmente faço sempre uma mistura. Pus metade de pistachio e metade de baunilha. É amazing. É um chocolate italiano que nós descobrimos no ano passado. Foi no como, não foi? Foi no como ou foi em Milão? Foi em Milão, foi em Milão. Nós, quando fomos em Milão ano passado, eu ainda não tinha feito vlogs, portanto, não vos mostrei. Nós descobrimos um chocolate de uma marca italiana que é a Vinci. Vinci, vem aqui, não sabemos dizer. Eles têm um chocolate de pistachio. We both love pistachio. Esse chocolate é amazing. Há no El Corte Inglês em Lisboa e nós cada vez que fomos ao El Corte Inglês compramos o chocolate. E há este batido, sabe exatamente, esse chocolate que é tipo puro pistachio líquido. Amazing. Portanto, se encontrarem um Five Guys ou se tiverem um Five Guys, que eu sei que muita gente desse lado vivem noutros países da Europa que têm a sorte de ter Five Guys, permitem o batido de pistachio. Um dos, um dos, um dos, um dos. A CIDADE NO BRASIL 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 Só para vos dizer que acabei de ir à casa de banho e foi a necessidade mais feliz da minha vida porque tinha a banda sonora do Harry Potter e deixo-vos com esta informação dramática e aí agora a garland e agora a garland a garland que você vê é a garland que usou durante a filmação e vamos ver a vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Então assim, eu não vos disse, mas eu fiquei sem bater na minha câmera, na câmera de vlogs. Então estamos a gravar com o telefone, só para vos dizer que viemos a ver as luzes de Natal e viemos dar mais uma volta para o centro de um chazinho, vamos para uma loja de discos, vamos à Boots, à procura de algumas coisas, vamos aos selfies, à procura da linha de filmes do Harry Styles. Vamos ver mais cenas no centro, basicamente, a ver as luzes de Natal e passei ao mesmo pelo centro que é algo que ainda não fizemos especificamente. E vamos jantar ao Seven Dells Market. Eu acho que vos mostrei no último vlog, vamos experimentar esses truffle burgers, a Sara Costa disse que eram ótimos, portanto vamos lá jantar. E é isto, são tipo 5 da tarde, parece que é boa noite, mas temos imensas horas para passear. Vou gravar algumas coisas para vocês, vou ver se consigo gravar a linha do Harry Styles. E se encontraram no caso de jeito, eu entretanto mostro-vos. Portanto, temos as luzinhas de Natal, para este ano é o que se consegue, ok? Finalmente encontramos os onigiris, estou muito satisfeita, Japan I miss you. Temos então um salmão onigiri e um tuna onigiri. Isto é a melhor cena de tudo sempre e era a minha comida favorita quando fui ao Japão há 6 anos atrás. Primeira vez que vejo maquilhagem Louboutin ao vivo, pá, devo dizer, realmente estes packagings, eu já tinha ouvido dizer que eram muito grandes e muito feios e efetivamente são, pá, não são bonitos. Isto parecem poções do Harry Potter e estes berloques são um bocado, pronto, um aspecto um bocadinho barato sinceramente. Viemos ver só o stand da Viv no, pronto, no Harry Styles. Aproveita para experimentar o novo Maison Margiela, o Under the Stars, que, claro, eu não encontrava lá nenhum porque a senhora explicou-me que é exclusivo do Harry Styles até ao fim do ano. Só depois é que vai para o resto, tipo, dos sítios. E eu vim a ver especificamente a nova máscara de postanas, que ainda não encomendei e queria muito ver. Na fachada principal é muito mais bonito, mas o edifício do Harry Styles tem sempre luzes de Natal, muitas giras na altura de Natal, pronto. E se gostarem de make-up também têm aqui à frente o Space NK, por acaso aqui está fechado. Mas há Space NKs por toda a cidade, sinceramente, e também é outro sítio que eu gosto muito para beauty shopping. Chegamos a Seven Dials Market. Ali para lá é onde tem aquela zona grande. Este é o tal photo booth que nós estamos sempre a falar. Se virarem ali à direita está o resto que eu já vos mostro. Vamos tirar umas fotos aqui e vamos comer. Tem restaurantes toda à volta. É só literalmente escolherem. Nós vamos ali abaixo. A full burger. Yum, 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 yum. Pleasing by Harry Styles. Here we go. Merch, tipo roupa, etc. E aqui temos os vernizes. Acho que são só os vernizes e depois estão ali os perfumes. Ok, e temos música também. Há as velas, aqui deste lado, com o cheiro dos perfumes. Oh, yeah! Sem dúvida que o meu favorito foi o cor de laranja. O que menos gostei foi o preto, o Close Ness. Ah, estou aqui os nomes. Bright and Hot, foi o que eu mais gostei. Este Reviolet é... não sei se disse bem. É mais fresco, tipo aquático, pareceu-me. Este Close Ness é mais beauty, foi o que menos gostei. Harry, gosto muito de ti, mas não adoro packaging. Depois ainda temos o Spritz Tonic e o Oil. Este já tem um aspecto mais bonito. Faz-me lembrar a Coediparma. Como perceberam, quanto à marca do Harry Styles, eu não fiquei mesmo muito fã. Acho a marca boy overpriced, sinceramente. E o packaging muito fraquinho. Entretanto, vemos um bubble tea, bubble magic, que há no Proper Selfridges. E eu não consegui encontrar um do que foi o meu batom da Colourpop. Eu vou-vos pôr aqui, tipo, a minha mão como é que estava. O mais próximo foi um duo da Victoria Beckham, que era um lapiche e um batom. E o último caso será isso. Enfim, viemos ver as luzinhas de Natal. Um edifício da Cartier, que eu nunca tinha visto e são muito, muito bonitas. Ainda não está completamente montado, conseguem ver. Eu vou-vos mostrar melhor para virar para vocês. Mas toda esta rua tem muitos edifícios bonitos de marcas, tipo, luxo. Que têm, tipo, edifícios bonitos com cenas de Natal, desde Dior, Piaget, Chanel, Cartier. Muito bonitos. So cute. Aqui é o da Cartier. É muito, muito giro. Ainda não está 100% montado. Ainda estão aqui a tratar da parte de fora. Mas nesta rua inteira têm muitos edifícios assim com decorações natalícias muito giras. Aqui estes também estão muito, muito giros. E ali mais para baixo também há uns quantos. Bom dia! É a última manhã em Londres, sexta-feira. Como vos disse, vai haver um segundo vlog. Portanto, vamos para o Luxemburgo em seguir. Portanto, obviamente, virá aí o vlog do Luxemburgo, que é um sítio onde eu nunca estive. É só uma hora até o Luxemburgo. Fica aqui a dica para se quiserem visitar, assim, países que são aqui perto, por exemplo, que são mais caros a partir de Portugal. Por exemplo, no Luxemburgo nós vimos N vezes a partir de Portugal e era sempre para cima de 100 e tal euros. E daí volta. Às vezes até mais, na verdade. E a partir de Londres foi, sei lá, para nós pagámos para aí 40 euros pelo voo. Para aí. Se calhar até menos. A partir de menos. E de Luxemburgo para Lisboa também o nosso voo foi tipo 35 euros pela tal. Então fica aqui uma dica. Nós no ano passado, por exemplo, fomos para a Escócia e fizemos, por exemplo, Dinamarca, que era um destino que a partir de Lisboa era também bastante caro através de, pronto, de avião. E a partir de Edimburgo foi uma viagem super barata. Nós acabamos sempre por fazer um bocado isto. Vir aqui para Londres, obviamente que é sempre o nosso destino favorito, e ir daqui para coisas perto que não tínhamos visto. Para tentar aproveitar preços melhorzinhos e viagens mais curtas. Já tomámos o canal ouço. Estamos aqui no nosso bairrinho do nosso hotel. By the way, eu nunca vos mostrei o hotel. Não é um hotel incrível, ok? É um hotel fixe. Em conta num bairro que tem bons acessos. Bom metro, dá para ir a pé para o centro. Não é perigoso. Tem uma... Vocês têm uma rua do lado de lá. Portanto, estamos nesta rua que é a rua do hotel. Na rua do lado de lá tem montes de supermercados, booths, Starbucks, McDonald's, a pizzeria aquela Pilgrims o primeiro dia é ali. Portanto, tem um monte de comércio. Portanto, está numa zona muito fixe. É este hotel. Princess Square Hotel. Tomámos um pequeno almoço por aqui. Agora viemos buscar as malas. Vamos para a Rough Trade e depois chegamos para o aeroporto. Música Está a acabar esta estúdia em Londres. É sempre uma pena ir embora. Mas bem, o lado positivo é que voltamos sempre. Música 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 Tchau, tchau.